sobre solidariedade. Pessoal, hoje pela manhã foi um dia muito especial, hoje pela manhã foi a abertura oficial da campanha em prol da solidariedade e doações para as APAIS, que é a campanha Pintando 7 da Gazin. Bom, aqui em Campo Grande são seis lojas que são engajadas para arrecadar mais de 50 mil reais em prol da APAIS de Campo Grande, tá bom? E olha, onde tem uma loja da Gazin, tá tendo essa campanha. Gente, a banda musical da APAIS, alô pessoal da APAIS de Campo Grande, foi algo espetacular. E é claro que o apresentador que vos fala foi até lá falar da importância desta ação social em prol da solidariedade. Campanha Pintando 7, quer ver só, Pana Quadrada? Os preparativos começaram nas primeiras horas do dia. Foi no tradicional calçadão da Barão do Branco, centro de Campo Grande, que dezenas de colaboradores da Gazin se uniram para o lançamento de mais uma edição da campanha Pintando 7, que tem como intuito abrir parte da arrecadação de produtos vendidos durante o mês de julho em prol das APAIS. E os astros dessa campanha, aqui de Campo Grande, já chegaram com pinta de artistas, como a banda musical, a banda musical da APAIS. A gente é regido pelo nosso mestre, né, do professor Paulo, né, Paulo Martins, que ele ajuda a gente nessa essa aprendizagem, né, ele tira, ele extrai os talentos que estão escondidos dos nossos alunos. E com a fala de quem está presente todos os dias na loja, o Nildo falou sobre a necessidade de ajudar a instituição e a responsabilidade do varejo nesse tipo de ação solidária. Rodrigão, é muito gratificante uma campanha como essa, né, a Gazin, com essa parceria muito importante aí com a PAI, e uma campanha que, além de, né, ter um intuito aí do varejo, mas um intuito solidário, né, de pensar no próximo, essa campanha é muito boa e deixa a gente até emocionado. O nosso desafio é crescer pelo menos 14% a 15% do que nós doamos no ano passado. O ano passado foi R$ 47.500, esse ano nós queremos chegar a R$ 52 mil. Essa é a terceira edição que eu, Rodrigão Panaquadrada, participo. Falar sobre empatia, responsabilidade social e ajudar ao próximo fazem parte da nossa missão, enquanto comunicadores. Prazer aqui em nome da Record, estar com o Rodrigão Panaquadrada, unidos junto com vocês com as 70 lojas da Gazin, em todo o Mato Grosso do Sul, pra campanha Pintando 7. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho lá em Douradina, em 2021. Contem com o Rodrigão, contem com o Rodrigo, e é o que eu sempre falo, eu acho que a nossa missão, enquanto comunicador, é explicar a necessidade, é levar ao público a importância dessa campanha. A mão com tinta no painel marca a ação que é considerada um sucesso em todo o estado. E com o pontapé inicial dado pela campanha Pintando 7 da Gazin, em todas as lojas do Mato Grosso do Sul, o desafio é em 10 dias superar o arrecadado do ano passado. Mais de 42 mil reais que serão doados em prol da Pai aqui de Campo Grande. Por isso, é fundamental a minha, a sua, a participação de todo mundo. E serão nas mais de 70 lojas que o consumidor poderá aproveitar, além de boas ofertas, ajudar a quem precisa. Rodrigão, o cliente veio à loja, compra um produto acima de 100 reais. Automaticamente nós doamos 7 reais para a Pai. Mas temos algumas marcas parceiras também que estão nos ajudando, nos incentivando. Então a Gazin doa 7 e essa marca parceira doa mais 7 reais. E a apresentação da banda musical da Pai nos mostra a riqueza que cada aluno tem. E com essa doação que vem das lojas da Gazin, a instituição comemora. Rodrigão, para a população é de suma importância os atendimentos lá, porque a Pai abrange uma ampla, tanto a entendimentos na parte da saúde, quanto na parte educacional. Nós temos desde a educação infantil até a EJA, atividade complementar. Então é de suma importância mesmo os atendimentos hoje na Pai. Por isso, eu encerro essa reportagem com esse chamamento em forma de música com a banda da Pai, para você se solidarizar com a causa. Com a banda da Pai, para a Pai, para a ajuda a Pai. Esse turu, 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 turu aqui dentro O nosso canal, Jair! Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Ai, gente, olha, me arrepiei. E é sempre um prazer. O que eu falei ali, né, sobre a campanha Pentando o Sete, eu acho que quando a gente ajuda o próximo, a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, a gente sorri mais vezes durante o dia. Eu falei uma coisa ali, né, que não entrou na reportagem, mas eu falei para o pessoal, para os colaboradores da Gazin, que é o seguinte. Muitas vezes, a gente se preocupa com o próximo somente quando algo acontece dentro da minha casa Ou quando, por exemplo, né, alguém muito perto da gente passa por alguma dificuldade E não dá para a gente falar que é uma questão cultural É uma questão de falta de empatia Por isso, pessoal, a parte de hoje está lançada de forma oficial A campanha Pentando o Sete Eu quero que você aí de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Bonito, Ladário, Três Lagoas, Coxim, São Gabriel Onde tem uma loja da Gazin, cumpre qualquer produto, pessoal Acima de R$ 100,00 desse valor, sete serão destinados à APAI da sua região, tá bom? Então, por isso, a minha responsabilidade em fazer com que a mensagem da Gazin chegue até você E você vá até uma loja da Gazin em prol da solidariedade, beleza?